Dos estúdios cinematográficos Fantasia Hollywood, Academia de Cinema Oi mãe, já cheguei Tudo bem? Como a senhora está? O que? Tem mais alguém com a senhora aí no velório? Isso, fica com os tios, que eu já estou chegando Fica tranquila Eu sei que é difícil compreender, mas a Maria cumpriu a missão dela nesse mundo Nós precisamos ter esperança que um dia vamos vê-la novamente Te amo, te amo muito, viu? E fica tranquila que eu já estou chegando Fica tranquila que eu já estou chegando, tá? Fica com os tios Tá? Te amo muito Beijo Maria, é você? Tchau 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 Tchau